No dia 1º e 4º de maio, a 63ª Conferência do Distrito 4490 do Código Internacional. Essa conferência foi no Hotel Vila Galera, no Grupo, e teve como governador o casal Dejarim Santos Filho e a Joela Sancha. A conferência, que é o encontro dos rotarianos, do Ceará, Piauí e Maranhão, eles realizaram várias reuniões e tinham como tema principal Viva Vota, Viva Vota, Somos Todos Iguais. E lá foram discutidos vários assuntos. O que chamou mais atenção foi o tema, a mão livre de Vota, de na reabilitação de dependentes químicos. O Mundo Vota, ele mantém junto com o governo de Estado, 500 dependentes químicos, esses dependentes químicos, sobre a responsabilidade do rodo do Distrito 4490. E uma das pessoas homenageadas com a missão de Cúmerbosa, do Distrito 4490, foi a doutora Socorro França, onde ela apresentou o trabalho prestado ao Estado do Ceará na questão dos dependentes químicos. A doutora Socorro França, ela fez um pronunciamento, citou os números do Estado do Ceará, e um dos seus pedidos foi que o Roderys se envolvesse na campanha para a não liberação da maconha do Brasil no Ceará. Foi um consenso que a liberação da maconha será muito prejudicial, a questão da dependência química, já que nós vivemos no Estado, nós vivemos numa situação já muito difícil, o grato, a cocaína e vários outros, o OBS, que agora é a dona Marcoso, já está fingindo todo o Estado do Ceará e o governo do Brasil. Isso já está em todos os retantes, em todos os municípios. E uma preocupação muito grande é com a liberação da maconha, essa, de aumentar cada vez mais a questão dos dependentes químicos. A gente parabéns, o senhor Roderys, o Distrito 4490, na presença do Rio de Janeiro, e a todos os notariantes, mais um inquietos notariantes, que passaram quatro dias discutindo os temas principais, e a maneira como eles podem ajudar, podem participar da questão da socialização desses dependentes químicos. Só isso.